A escola da vida aprendi, como eu chorei e sofri, não desisti, não desisti de lutar, vi muita gente subir, mas vi o mesmo país, por humilhar e ferir, quem tentou te ajudar, pra alcançar o sucesso. Eu tive fé, fui aluno, não escondo que a fortuna, e nem meu jeito de ser, se pôr-lhe um papo na boa, quer conhecer uma pessoa, dá a ela dinheiro, me dá fome e poder, ela esquece das origens, não lembra nem de onde vem, só que a grau mulher é vivo, se tem flecha, tá no meio, mas só que ela esquece, que tudo que só me desce, ela finge entender, o que mais vai morrer. Eu tô na pista o teu pão, não caí de paraquera, quanto mais alta a altura, mais dolorosa é a terra, então a vida é tipo rodas gigantes, então pra que escurrasse, se hoje, tudo tá em cima, amanhã, cair baixo, eu tenho fé aqui na terra, a missão vai ser cumprida, a humildade é a essência da vida, a humildade...